Então, gente, o vídeo de hoje é para falar sobre bebida alcoólica e bebidas energéticas. Então, aproveita e já marca o seu amigo aqui, para ele ficar sabendo, para proteger ele durante esse período de festas, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre bebidas alcoólicas e bebidas energéticas. Vou trazer uma série de artigos para ter um embasamento importante aí da literatura. Muitas pesquisas já apontam os riscos associados à bebida alcoólica, à doença cardiovascular. Então, essa história de uma taça, duas taças, é história para o goi dormir, tá? Então, para câncer você tem risco aumentado, para doença cardiovascular você também tem risco aumentado. Nessa meta-análise que eu deixo aqui para vocês, é uma revisão sistemática com meta-análise, publicada em 2016 na Circulation. Ela traz essa associação do consumo de álcool e eventos cardiovasculares horas ou dias após o consumo excessivo. Nessa revisão tiveram mais de 30 mil participantes, num compilado de 23 estudos, e que mostrou que um consumo de álcool foi associado a um risco cardiovascular imediatamente, o consumo aumentou o risco imediatamente, cardiovascular imediatamente após o consumo, né? Então, o risco ficou aumentado logo depois que o paciente consumiu, horas depois. E foi atenuado após 24 horas, tá? Já o consumo excessivo de álcool, tá? Depois, se vocês quiserem saber aqui exatamente o que é consumo moderado ou excessivo, eu posso responder, mas eu nem vou deixar nesse vídeo, não. Vocês vão se assustarem, mas um consumo excessivo de álcool, tá? Ele está associado não só a risco, horas depois de eventos cardiovasculares, mas como também em dias consecutivos, em dias seguintes, tá? Então, essa ingestão de álcool pesada, você confere um risco aumentado de eventos cardiovasculares de forma contínua, tá? Então, item 1 discutido. Item 2, que é sobre bebidas energéticas. Também tem muitos estudos que mostram conferir risco para a saúde cardiovascular. As pessoas consomem, muitas vezes, para desempenho esportivo, rendimento esportivo. Eu tenho pacientes aqui no consultório, profissionais de saúde, né? Médicos, alguns que utilizam ali por conta de plantão e sair de um hospital e ir para o outro para aumentar rendimento, para conseguir trabalhar e produzir. Então, tem um consumo excessivo dessas bebidas energéticas. E muitas pessoas consomem em associação com álcool, né? E a gente tem vários estudos apontando. A própria European Cardíaca de Arritmia, a Sociedade Europeia de Arritmia, ela realizou uma revisão sistemática em 2019, que eu deixo aqui a carinha da revisão depois para vocês pegarem o nome do artigo, mostrando que esses eventos cardiovasculares, incluindo a arritmia com ou sem parada cardíaca. Nessa revisão, eles viram o efeito causal da cafeína concentrada com outros compostos, né? Contidos nessas bebidas e esses eventos que eu acabei de relatar. Então, nesse estudo, foram 22 eventos cardiovasculares relatados em associação com o consumo abusivo das bebidas energéticas. E ele chama atenção, a Sociedade de Arritmia chama atenção sobre as possíveis complicações cardiovasculares com o consumo dessas bebidas. Agora, se álcool sozinho já traz um risco aumentado, se ainda junta com a bebida energética, vira realmente uma bomba, né? E a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais nesses tempos onde a gente não tem leito sobrando de atendimento, né? E aí, só para pontuar, uma revisão sistemática publicada em 2014 teve como objetivo revisar as evidências sobre o consumo de bebida energética e álcool em comparação com o álcool sozinho, para verificar se existiria alguma alteração na parte mais psicológica, né? Então, os dados dessa revisão sistemática foram extraídos de 19 estudos e foi observado que os consumidores de álcool plus bebida energética tinham um padrão de consumo de álcool mais perigoso com maior envolvimento de comportamentos de risco, né? Aumentando duplamente o risco desse paciente. Enfim, gente, minha dica com esse vídeo, a minha intenção de gravar esse vídeo não é... a minha última intenção é provocar terrorismo. Não existe terrorismo aqui no canal. Mas é para trazer alerta, porque esse tipo de estudo não cai na mídia comum, né? Eles não têm interesse as pessoas falarem sobre os riscos do consumo de álcool e do consumo de bebidas energéticas, né? Até porque essas bebidas precisam ser vendidas. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Eu tenho um e-book que eu posso disponibilizar aí, quem tiver interesse. Clica aqui nessa descrição, que é um e-book de petiscos. Ali eu trago uma série de ideias, não só de petiscos, para o período de fim de ano, para ter prazer aí na alimentação saudável, mas também nesse livro tem uma série de ideias de drinks, com e sem álcool, e nenhum deles envolvendo as bebidas energéticas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Boas festas e dá um like, compartilha, assina o canal. Eu estou aqui trazendo sempre evidências, topo de pirâmide, para a gente estar discutindo aqui a nutrição baseada em evidência e fazendo essa translação do conhecimento, né? Diminuindo esse gap do que é publicado para a população, a gente ter acesso a uma informação de qualidade. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, manda aqui na sessão de comentários. Até! E aí E aí E aí E aí